A gente, no primeiro turno, se não der, faz parte da democracia, faz parte do jogo político. Agora, o senhor chegou a lançar o vereador Lobão lá na Câmara. A Lívia trouxe essa informação pra gente, né, que Lobão foi lançado pelo senhor lá na casa. O que o senhor significa, vereador? O que o senhor, como estratégia ali, quer lançando já um nome antes do partido de Fábio Novo decidir alguma coisa? Não, eu digo, eu disse e digo e afirmo que, por exemplo, o que couber do partido em relação à chapa majoritária, o PT não vai interferir. Chegar aqui e dizer, olha, vai ser o MDB e vai ser fulano de tal. Aí não é a democracia, quem vai decidir é o partido. Agora, fui perguntado em relação ao Lobão e os vereadores. Eu disse, olha, seria de bom tamanho. O Lobão é um grande quadro do MDB. Quatro, cinco mandatos. Foi presidente da Fundação Municipal de Saúde. É médico. Então, é um nome também bem posicionado. Na minha opinião, como vereador e nós somos amigos de três mandatos, é um nome forte. Então, e aí, na minha opinião, um nome também que agregaria e faria dar mais robustez ainda à chapa. O senhor, inclusive, o chamou de ativo valioso, né? Um ativo valioso. É, o ativo. Exatamente. Mas aí, é uma, vamos dizer assim, já é um sinal de uma rejeição a Paulo Márcio? Uma indicação aí do vice-governador Temístico? Não, de forma alguma. O Paulo Márcio, inclusive, também é meio amigo pessoal. Agora, na política, a gente não pode também só discutir na base da amizade. O MDB tem toda a autonomia e autoridade de, caso venha com pouco conosco, de indicar o seu quadro. E, para nós, para o PT, dando certo, e dando certo não só com o MDB, com o PSD, com todos os partidos que compõem esse campo hoje, em volta do FAB, a gente não vai ter problema com nome nenhum. E o nome do Paulo Márcio é um bom nome. Agora, em relação ao Lobão, é que eu digo, Lobão, ele tem quatro mandatos, conhece muito Teresina, é um médico, foi presidente da fundação e também tem muitas qualidades que agregariam e somariam uma chapa majoritária. Os dois nomes são bons. Agora, o Lobão, como eu digo, como vereador, é um nome muito atuante na nossa cidade. E já o Paulo Márcio não esteve com esse grupo, isso também pesa, né, vereador? Quero agradecer, então, a presença aqui na nossa bancada. Muito obrigada, vereador Dudu. Um bom recesso para o senhor. O alívio não vai deixar o senhor descançar, mas eu digo, bom recesso, feliz Natal para o senhor. Obrigada. Aproveitar aqui a audiência e desejar um feliz Natal, um próspero ano novo para todo o planeta, que a gente pacifique aquela guerra lá em Israel, que a gente pacifique ali na Rússia e que o povo possa ter um Natal de luz e de prosperidade. E 2024, com certeza, será melhor do que 2023. Obrigada, vereador Dudu. Agora eu tenho um recado para você da GPK, que está de loja nova, com espaço pensado, com carinho para lhe receber. A GPK fica ali na Avenida João XXIII, no bairro Santa Isabel. A GPK cresceu, para melhor te atender. Com um espaço amplo, apostamos em uma variedade de marcas e modelos. Atendimento personalizado e uma equipe especializada, quando o assunto é compra e venda de bem. Convido você para conhecer a nossa nova loja e realizar a sua próxima confusão de bem. E agora o destaque do João Neto. Olha, a justiça determinou, por meio de uma liminar, que a Enel, que é a Empresa Nacional de Energia Elétrica, não exceda em todos os conjuntos elétricos os parâmetros estabelecidos pelo regulador nacional, por conta de eventos de suspensão no fornecimento de eletricidade e o tempo de interrupção dessa falta. A decisão impõe ainda que a empresa atenda os consumidores de forma adequada, mesmo nos dias críticos, e que informe de maneira individualizada sobre a previsão de restabelecimento do fornecimento de energia. Também deverá divulgar em seu site e nas redes sociais os índices de qualidade de prestação do serviço. Se a Enel descumprir a decisão, estará sujeita a multas que podem chegar até o limite de 500 milhões de reais. Muito dinheiro, né? A companhia tem até abril do próximo ano para se adequar às determinações. Mas a medida relativa às informações no site vale a partir da notificação sobre o teor da liminar. Além disso, foi estabelecido pela justiça prazo máximo de 30 minutos para o atendimento presencial aos consumidores, de 60 segundos para o contato direto do consumidor com o atendimento humano em seus canais e também de 60 segundos para respostas via aplicativos de mensagens, como o WhatsApp. Olha, se isso for cumprido, né? Nossa mãe, né? Impacto gigante. Impacto gigante na qualidade do serviço das concessionárias, como é o caso aqui da nossa Equatorial, né? Que serve quase toda aqui, a região, parte da região norte, região nordeste, né? Os consumidores agradecem. É, com certeza. Tem que respeitar o consumidor. Agora, vamos falar sobre os bastidores da política, a Lívia Pessoa, porque a Lívia fez uma entrevista com o superintendente da Saad Sul, deputado Jeová Alencar. Ontem, ele realizou o evento Amigos do Jeová e nem o prefeito Doutor Pessoa, porque estava em viagem, nem o ex-prefeito Silvio Mendes, que era muito aguardado, participaram desse evento. E para a Lívia, o Jeová respondeu, se ocorrer a federação entre os republicanos e os progressistas, ele sai ou fica no partido? Ontem teve o evento Amigos do Jeová, qual foi a perspectiva? Porque ali foi uma representação da sua popularidade aqui em Teresina. Eu não tenho nenhuma dúvida, muita alegria, saí de lá e ainda estou, ainda muito feliz. A garganta daqui já foi embora, mas assim, quase 10 mil pessoas, uma chuva torrencial. Mas assim, uma confraternização com os Amigos, mas também uma prestação de contas. Estamos aí à frente da Saad Sul, levando benefícios para a população. Sabemos que temos que fazer ainda muito mais, por toda Teresina, em especial ali a Zona Sul. Mas assim, a felicidade radiante não só no Jeová, mas no rosto das pessoas, a alegria de quem estava ali. E assim, eu só tenho que agradecer a Deus e agradecer a todos que lá estiveram. Deputado, teve um momento muito emblemático durante o evento que eu pude assistir, que foi o senhor no palco, ao lado de Antônio José Lira, Tanandra, que é sua companheira, e do seu filho, Samuel. Ali seria uma chapa proporcional para 2024? Antônio José tem a história dele, tem o trabalho dele pela nossa cidade. A vereadora Tanandra tem a causa dela, uma causa bonita, uma causa mundial, que é a bandeira dos animais. E o meu filho, Samuel Alencar, que também é pré-candidato a vereador. Eu acho que cada um tem uma história, tem trabalho, e eu desejo que os três sejam eleitos. Muito bem. E também foi feito recentemente o convite do doutor Pessoa ser, do senhor ser o vice dele. Está tendo essa conversa de fato ou foi só amigável? Olha, o prefeito, a quem eu sou muito amigo e tenho muito respeito, ele tem buscado aí a composição das chapas, tanto majoritária quanto proporcional. A gente tem conversado, o Republicanos é um partido que a gente quer poder fazer a maior bancada de vereadores na Câmara e o prefeito, tenho certeza, que irá buscar a composição. Ou saindo chapa própria, chapa pura, como a gente chama, dentro do partido, ou buscando um outro partido para somar com o vice. Eu disse para ele que a gente está à disposição. Mas, assim, o que eu quero mesmo é somar com o partido e não ter uma vaidade nenhuma de estar ocupando nenhum cargo proporcionado. Olha, é majoritário. O que eu quero é colaborar. Então, com federação ou sem federação, o senhor permanece no Republicanos? Eu não tenho nem dúvida, eu não tenho nem janela, eu tenho que ficar. Lívia, foi um evento bastante prestigiado, nós temos aí as imagens, podemos mostrar as imagens desse evento. Muita gente lotou um local de eventos aqui na capital e a gente vê... É uma campanha eleitoral, né? Parece, né? Um pouquinho, né? Parece um pouquinho, né? Aqueles encontros, né? Mas o que? Foi uma festa de confraternização do deputado, né? Isso, pelo menos o convite eram os amigos do Jeová, né? No sentido livre de ser aquela confraternização, de fim de ano, uma espécie de balanço, né? Quem está ali nessa foto? Pelo que eu ouvi dizer, quem está aqui, é a companheira e vereadora, Tanandra Sarapatinhas, o filho do deputado, Samuel Alencar, e o vereador Antônio Zalira. O líder. O líder. Agora, Lívia, eu quero comentar dois pontos com você. O prefeito Doutor Pessoa chegou a falar, olha, se der tempo eu vou. Não deu tempo, realmente ele estava em Brasília, é justificável. Mas o que era muito aguardado era a presença de Silvio Mendes. Silvio Mendes recebeu a pulseirinha, tem nas redes sociais, né? Ele recebeu a pulseirinha para entrar ali na casa de shows, mas não compareceu. E aí ficou todo mundo perguntando, por que será que Silvio Mendes não foi? O que será que aconteceu? Qual é a leitura que você faz, Lívia? Eu vejo ali uma certa cautela de Silvio, né? Com relação a estar num evento de Jeová. A justificativa oficial que eu perguntei ao ex-prefeito e o pré-candidato Silvio Mendes foi que ele teve um compromisso familiar e não pôde ir. Mas a justificativa que eu e nós aqui da bancada podemos interpretar é essa cautela. Até porque muito se é especulado sobre essa junção dos dois. Seria um momento muito crucial porque apontaria essa ruptura entre Jeová e Doutor Pessoa. Então a ida dele, ela realmente seria estrondosa para esse evento que, como o João falou, teve 10 mil amigos, João. Eu não tenho esse tanto de amigo, mas claramente Jeová tem. E como eu pude falar também com ele durante a entrevista, depois de ser mostrado aqui na tela, ele ficou muito animado. E, inclusive, outra pessoa que também ficou muito animada foi o Antônio José Lira. Durante as filmagens, eu pude assistir a essa compraternização, Antônio José Lira estava vibrando no palco, quase como um líder, só que de Jeová. Mas é porque ele estava comemorando o recesso. Isso não é só uma coisa, a Lívia disse, 10 mil pessoas, né? 10 mil o número de votos que ele teve quando foi candidato a vereador de Teresina. Olha aí! Então mostra que são fiéis esses amigos. O ex-prefeito Silvio Mendes, ele é muito cauteloso em tudo que faz. E, primeiro, analisa da seguinte forma, pode ter sido isso a questão mesmo de não misturar as coisas, de antecipar, porque ali, embora pareça um comício, uma reunião política, mas é uma reunião de amigos. O deputado Jeová faz todos os anos. Ele faz aquilo ali, a foto realmente transparece o momento ali daquelas reuniões, como é que chama hoje? Plenárias, né? As plenárias, hoje chamam de seminários. Mas ali não, ali era realmente uma confraternização, era uma reunião de amigos, né? E, assim, com certeza o ex-prefeito Silvio Mendes, cauteloso como é, e também família como ele é, optou por estar junto ao lado dos familiares. Agora, eu também queria trazer um ponto que é, se houver a federação, de fato, entre o progressista e os republicanos, ele fazendo parte dessa chapa que o doutor Pessoa o convidou para fazer como vice, seria confuso, até porque acho que isso enquadraria até como infidelidade partidária, como é que ele vai apoiar um pré-candidato que não faz parte da federação. Então, eu acho que, a partir daí, a gente pode perceber um distanciamento até ideológico e partidário, porque ele disse que não sai, de jeito nenhum. O doutor Pessoa está em Brasília agora, inclusive, buscando viabilidade para outros partidos. Como é que se estende essa relação política? Ele não pode sair porque ele é deputado, corre o risco de perder o mandato, mas o que vai dizer muito dessa estratégia vai ser o partido em que o filho de Jeová Alencar, Samuel Alencar, concorrer a essa vaga de vereador lá na Câmara de Teresina. E a Lívia também ouviu o Samuel, que tem aí essa expectativa, e que vai ajudar muito a perceber qual é a intenção de Jeová Alencar para 2024. Samuel, ontem teve o evento do seu pai, o deputado, e o senhor estava no palanque junto com outros vereadores da capital. A lei já seria uma chapa proporcional para 2024? Olha, até agora ainda tem nada definido. Eu sou um soldado do Partido dos Republicanos e eu sou o meu partido. Mas, né, vamos ver próximo ano aí o que vai ter. Tem muita água para rolar. Mas já está tendo conversa com outros vereadores a respeito de como é que vai ser formada a chapa? Qual será o futuro do Partido dos Republicanos? Não, algumas conversas estão tendo, mas mais para frente a gente tirar alguma coisa. Lívia, o Samuel já está pegando o jeito dos políticos falarem, né? Sou um soldado do Partido, todo político diz isso. E as respostas pela tangente, né? Nada direto, né? É, é um republicano, é um republicano. Então, acredito que vai ser uma candidatura tranquila, até porque tem a cauda eleitoral do pai dele. Então, acho que vai ser tranquila. É, e para Jeová, Lívia, nessa estratégia do Samuel, né? Ser candidato, é importante que ele fique ali no Republicanos. Até porque ele não vai ser aceito naqueles outros partidos que você traz sempre aqui, né? Falando dos médios e dos bodinhos, né? Como diz Antônio José Lira, ele ali, Lívia, não seria aceito, né? Não, porque vem justamente com esse peso de Jeová Alencar, também tem Tanandra, que também puxa voto. Então, eu acho que, acho não, tenho certeza que ele não será por esses outros partidos. E a Tanandra fica no PRD. Isso, no PRD. O Antônio José Lira teve uma conversa de tentar puxar ela para o PRTB, mas ela vai ficar no PRD mesmo. É isso, daqui a pouco a Lívia e o João seguem com a política, porque agora eu quero saber como é que vai ser o seu Natal. Vai receber a família toda em casa? Então, aproveite que no Paraíba tem ofertas imperdíveis de eletro e móveis para deixar sua casa completa neste fim de ano. Pesentão de Natal Paraíba, sua casa completa para o fim de ano. Fogão 4 bocas, R$ 59,90 mensais. Lavador a 20 quilos, R$ 69,90 mensais. Refrigerador 306 litros, R$ 269,90 mensais. Tudo isso e muito mais em 10 vezes sem juros nos cartões de crédito. Com entrega grátis. Corra para a loja, para o site e para o aplicativo. Natal Paraíba. Pesentão de Natal. Lívia, tem uma foto aqui que repercutiu muito nas redes sociais. A Lívia trouxe essa informação para a gente, a gente já está vendo aí. O ex-governador Zé Filho e o ex-governador e agora ministro Wellington Dias. Lívia, por que essa foto repercutiu tanto aí nos bastidores? Era uma reunião administrativa, mas claro, tem política nessa história, Lívia. Isso, Lívia. E claro que para incorporar essa matéria, eu fui falar com os dois lados. Falei com o presidente da FIEP, Zé Filho Moraes Souza. Perguntei com o que foi discutido. Ele, claro, falou que foi uma discussão institucional, porque foi de fato entre o Ministério do Desenvolvimento Social, juntamente com a FIEP, nessa proposta de capacitar e profissionalizar as pessoas envolvidas no Cadastro Único e no Bolsa Família. Mas perguntei aos dois também a respeito da política. Zé Filho falou que foi uma conversa amigável para traçar estratégias, mas nada firme, nada definitivo, absoluto. E eu questionei se era possível ele ir para a base de Rafael Fonteles e disputar Parnaíba. Ele disse que na política tudo é possível. O Wellington Dias, também sempre diplomático, falou que a conversa foi apenas institucional e que o diálogo político existe, porque Parnaíba é uma cidade muito importante. Então ele não descarta ali essa possibilidade de apoiar a base lá em Parnaíba, a base do governador? Exatamente. Ele falou que na política tudo é possível e podemos ver que há uma aproximação com o Wellington Dias, com o Florentino Neto, tem uma conversa ali com o Mão Santa, será que vai haver essa união? E aí, acima de tudo, o Wellington, tanto o Wellington como o ex-governador Zé Filho, o ministro Wellington, ex-governador Zé Filho, afirmaram que são amigos, que conversam sempre, que trocam figurinha sempre e que esse diálogo realmente foi institucional, como a Lívia trouxe. Vamos para o recado da Contrata Serviços, que há mais de duas décadas, essa empresa do grupo Contrata tem sido referência em Teresina, oferecendo serviços de limpeza, portaria, vigilância para empresas e condomínios. Precisa de limpeza e vigilância para a sua empresa? Conheça a Contrata Serviços, uma empresa que atua há mais de 20 anos, prestando serviços de limpeza, portaria e vigilância em condomínios, empresas, clínicas e hospitais, com preços justos e profissionais de qualidade. Somos a melhor solução de serviços para o seu negócio. Dispomos de equipamentos de limpeza profissional e uma equipe de suporte 24 horas. Ah, e caso precise, podemos incorporar parte da sua equipe efetiva. Solicite um orçamento. Contrata Serviços. O nosso negócio é ser humano. E o juiz Paulo Roberto Barros, da primeira vara da família da comarca de Teresina, decretou a prisão do deputado federal Jadiel Alencar por 90 dias, por atraso na pensão alimentícia dos filhos, no valor de R$ 196 mil. A prisão foi decretada no âmbito de ação de execução de prestação alimentícia, ajuizada pelos filhos representados pela mãe, a ex-esposa do deputado Jadiel. Citado, o deputado alegou que obteve decisão que minorou a pensão alimentícia. Então, arbitada no valor de R$ 86 mil para R$ 30 mil. E que, por isso, estava havendo um excesso de execução. E Jadiel argumentou ainda que receberá proventos integrais acrescidos do 13º salário, hoje, na sexta-feira, comprometendo-se a quitar o débito. Agora, João Neto, eu vou pedir aqui, Lívia, para o João Neto, que ele entende mais da área do que nós duas. João Neto, no caso, Jadiel é deputado, mas pensão alimentícia, a regra vale para todo mundo. É, ainda não há, assim, uma definição. Ah, o próprio Supremo Tribunal Federal, ele tem decisões divergentes. O certo é que, desde a emenda constitucional nº 35, que diz que o congressista só pode ser preso em caso de crime flagrante e inafiançável. Então, há essa corrente que diz que o único crime civil que pode ser preso, que leva à prisão do cidadão, é a ausência de pagamento de pensão alimentícia. É o caso em tela do deputado Jadiel. A imunidade formal, para alguns, não funcionaria no caso do deputado, pelo fato de ser um crime inafiançável. A única forma de se evitar a prisão ou sair dela é pagando. Até porque, João, me corrija se eu estiver errada, eu sou leiga, mas o foro privilegiado, ele é para a pessoa jurídica, no caso, o parlamentar, que está em exercício. O foro, a pensão alimentícia, é uma questão civil. Isso, a imunidade parlamentar. Essa questão da pensão alimentícia é no foro civil, é na questão já da sociedade, então já é diferente, né? Exatamente, e prevalece a questão do, mais a necessidade do alimentando, da pessoa, dos filhos, do que a própria imunidade, né? O parlamentar, ele não deixa de ser, pelo fato de ser deputado, não deixa de ser pai. Sim. É isso, a justiça aguarda aí, então, hoje, né, se o deputado vai efetuar o pagamento ou não. Mas eu quero agradecer a Lívia, o João Neto. Boa tarde, Lívia, obrigada pela sua participação aqui com a gente. Boa tarde, Lívia, João Neto e todo mundo aqui que esteve com a gente durante esse dia. Obrigada, João, boa tarde. Boa tarde, uma boa tarde e até amanhã, amanhã é sexta-feira. Amanhã é sexta-feira. Eu não vejo a hora de chegar o Natal. Está chegando o Natal, segunda-feira é Natal. Muito obrigada pela sua companhia e até amanhã. Ainda não é Natal, não, até amanhã. Ainda não é Natal. Ainda não é Natal. Ainda não é Natal. E aí